Oi meninas, a pedidos eu vim fazer essa make aqui pra festa do porinho. Esse olho aqui bem marcadão e essa boca aqui bem simplesinha. Então, essa make aqui vai ornar com qualquer cor de roupa que você colocar. É só você colocar adereços, pulseiras, ou um cintinho, um brinquinho dourado, que vai ficar super legal também, porque naquela época o pessoal gostava bastante de ouro também, não é verdade? Então aqui ó, a make é o nosso cantinho interno aqui, é dourado. E qualquer cor de roupa que você colocar vai ficar super legal. Então, vamos ao tutorial. Então vamos começar meninas, eu já tô aqui com o olhinho pronto já. E agora a gente vai fazer esse outro olho. Essa make é bem facinha, bem rapidinha, eu espero que vocês gostem. Então vamos começar lá? Eu primeiro vou começar aplicando um corretivo. E eu vou usar esse daqui, meu que ele é marfim. Será que vai dar pra ver aí? Eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra móvel e até aqui em cima, perto da nossa sobrancelha. Então eu vou aplicar. Não precisa ser muita coisa, tá? É só pra dar uma iluminada mesmo no olho. A gente vem subindo até aqui em cima, ó. E a gente aplica aqui, ó. De preferência é um corretivo branco. Se você não tiver esse corretivo pra tá passando, você pode tá aplicando um primer de sombras normal mesmo. Só que aí depois você só ilumina com um lápis ou uma sombra branca nos cantinhos e abaixo da sobrancelha. Certinho? Então, depois de passado, eu vou vir com uma sombra que ela é da Vult. Que é essa daqui. Ela é a cor 29. Ela é o marrom, só que a minha caiu no chão, ela deu uma quebradinha. Mas eu vou usar ela mesmo assim. Vou vir com um pincel de esfumar. Se você não tiver esse pincelzinho de esfumar, você pode tá aplicando a sombra com um pincel de esponjinha. E depois esfumaçando com a ponta do dedo. Normal também. Dá o mesmo efeito. Então a gente vai vir aqui, ó. Do nosso final aqui do olho. Pra cima aqui. Tipo fazendo um Vzinho. Se a sua sombra você achar que tá muito escura, o seu marrom. Aí você vem esfumaçando e tirando. Aí você procura puxar até um pouquinho aqui, ó. Pro comecinho do olho. E esfumaça isso daqui. Porque você tá vendo que aqui fica uma marcação bem visível, né? E esse aqui já tá bem suave. A nossa marcação. Então não pode ficar essa coisa aqui bem marrom. Marcada. Então a gente vai esfumaciando isso daqui. Fumaça. Até você ver que a marcação do seu marrom. Tá sumindo. Aí aqui já tá dando uma sumidinha já. Essa maquiagem aqui, gente, é bem simples. Vai ficar um olho bem bonito, bem marcado. E dá pra você usar com adereços dourados. Porque a gente vai usar um pouquinho de dourado aqui também no começo do nosso olho aqui, ó. Então, esfumaça tudo isso daqui. Depois que eu esfumaciei. Aí se precisar, depois a gente dá mais uma esfumaçada nele aqui também. Aí eu vou usar uma sombra que ela é parecida com um douradinho. Que é essa daqui do cantinho. Ela lembra bastante um dourado, mas um douradinho bem amarelinho, bem finalzinho assim, um dourado. Se você tiver uma dourada mais dourada, você também pode estar usando sem problemas nenhum. Aí eu vou usar um pincel aqui pra sombra. Esse daqui é mais achatadinho. Vou pegar a sombra e vou aplicar. Deixa eu só arrumar meu espelho aqui. E vou estar aplicando do começo até o meio. Nosso olho aqui, ó. Essa maquiagem não tem segredo, gente. Ela é bem facinha de se fazer. Aí apliquei até mais ou menos aqui no meio. Aí você depois vem meio que misturando essas duas cores aqui. Gente, se não tiver o pincel de esfumar, você pode vir com o seu próprio dedo aqui, ó. Fazendo isso daqui que isso mata também. Tá? Então, o nosso olho ficou assim. Ele é bem simples, bem fácil de fazer. Não tem segredo nenhum. E depois que a gente fez isso, eu vou vir com um delineador em gel. Eu vou usar o meu aqui. Eu vou usar com o próprio pincelzinho já que vem o delineador. Eu vou estar fazendo um delineador bem grosso. Igual aqui, ó. Bem grossinho. Você pode começar da frente pra trás ou de trás pra frente. Aí vai de acordo com a sua habilidade. Meu espelho tá um pouquinho longe aqui, meninas. Lógico, você vem com ele mais fino daqui do começo e vem engrossando ele pro final. Aí você dá uma levantadinha, tipo um olhinho de gatinho. Você dá uma levantadinha nele aqui no final. Certinho, meninas. Aí, o que eu vou fazer antes de eu colocar os cílios postiços? Mas aí você não precisa estar colocando os cílios postiços se você não tiver. Você pode estar passando uma boa camada generosa de rímel, de máscara. Você passa umas duas, três vezes. Aí vai ficar bem levantadinho com o seu rímel. Mas antes disso, eu vou passar aqui um lápis preto. Eu vou usar o meu da Color Tend. Você usa o que você tiver aí. E vou estar aplicando dentro da linha da água. Nosso olho. E fora. Dentro e fora. Fora aqui também. Tá? Aí depois que eu fiz isso, eu vou vir com um pincel mais de precisão. Que é esse daqui, ó. E com aquela sombra marrom que a gente fez no nosso cantinho aqui. Eu vou estar aplicando. Pegando um pouquinho dela. E passando aqui embaixo, ó. Da onde a gente passou o nosso lápis preto. Aí aqui no cantinho, eu vou dar uma puxadinha nela, ó. Com o nosso lápis preto que já estava aqui e a sombra, ó. A gente vai fazer tipo um risquinho, ó. Aqui no nosso cantinho. Dá pra ver? Aqui. Vai ficar com dois risquinhos aqui embaixo. Então, o mais da nossa maquiagem é essa. Tá? Não tem segredo nenhum. É uma maquiagem bem facinho de você fazer. Pra você estar usando aí. Mas, aqui eu coloquei meus cílios. Esse cílios é o também único que eu tinha aqui. Que ele tá bem grandão também. Tá bem levantado. Se você tiver um cílios e for usar, você pode usar um menor que esse. Aqui tá o nosso olho. Mas eu vou passar uma máscara. Só pra vocês verem como fica sem os nossos cílios. Porque dá também. Você passar uma camada bem generosa. Da máscara. Também dá certinho. Que muitas das vezes as meninas falam assim. Ah, mas eu não tenho cílios fochis. Daí vai ter que comprar colo. Sim, vai dar mais trabalho. Então, capricha no... Nas camadas aqui. Da nossa máscara. Se você tiver aí uma que alonga. Uma que curva. Você pode estar usando todas juntas. Que faz o mesmo efeito também, gente. Aqui, ó. Dá pra ver ele aqui no cantinho. Porque ele faz também o efeito cílios postiços. Mas aí eu passei só uma vez. Aqui espera secar. Passa a segunda também. Quanto mais camada, mais vistoso vai ficar os seus cílios. Então, meninas. Pra mim deixar o olho igual. Eu vou aqui colocar os cílios postiços e já volto. Tô de volta, meninas. Já com os cílios colocados. Então, a nossa make é essa. Aí, pra cumprimentar o look. Eu usei um batom nude. Que eu usei esse daqui da Vult. Que é a cor 27. Que é esse daqui. Eu usei ele. Então, meninas. E é sempre bom você estar com a boca bem clarinha. Porque você já vai estar marcando bem o olho. Então, se você falar. Ah, mas essa make com dourado não vai dar muito certo. Porque a minha roupa é da cor tal. É de lasa, cor de rosa. Mas só você usar o adereço dourado. Essa make já tá combinando com tudo. Então, meninas. É isso. Um grande beijo pra vocês. E boa festa. Tchau. Tchau, tchau.